Atenção Oi Não acho que o som está bom né A última transmissão saiu um pouco distorcido Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Você que prestigia aqui o canal Jumozão Desde já muito obrigado Pela sua visualização, muito obrigado Pela sua presença aqui Pediram Uma pessoa enviou um esquema em pdf para mim Para eu analisar essa caixa aqui Deixa eu mostrar para vocês, colocar imagens É um cubo, se eu não estiver enganado, que é para subgrave Esse aqui, olha O ataque Esse aí eu VRS 1510A Ele é interessante De ser analisado Na minha interpretação é um classe H Pois eu interpreto classe H como aqueles amplificadores onde A energia no amplificador entra em um só ponto Eu fiz um recorte aqui do pdf que é para poder Não ficar subindo e descendo isso aqui lá na Etiópia Procurando aqui umas, cutucando aqui os mapas para vir na Etiópia Depois eu vejo isso aqui, vou fechar Bem, pediram para eu analisar esse esquema aqui Aqui embaixo tem uns componentes interessantes também para a gente saber Esse aqui é um mosfet que é usado como chaveador para prover maior atenção nos coletores dos transistores Esse aqui é um fotoacoplador ou optoacoplador que excita via IGBT Preste atenção aqui, olha IGBT, aí você vai ver ele aqui atuando na fonte Ele é excitado por um diodo infravermelho Recebe um diodo, um foto diodo também infravermelho Que vai provocar um desequilíbrio aqui nesses dois IGBTs E vai enviar uma energia no pino 7 e no pino 6 Bem, não sei se o vídeo vai ser um pouco longo Esse aqui é o recorte que eu fiz para rápido eu me situar, não estar subindo e descendo Esse aqui é o amplificador Vamos expandir aqui É um amplificador classe AB básico Dentro do seu trabalho relativamente à fonte de alimentação Aí ele transforma-se em um classe H Veja aqui Mais BH Menos BH Não é Belo Horizonte, tá? Acho que é a tensão aqui mais alta Ele tem aqui uma alimentação específica para os amplificadores de tensão pré... não excitadores... os excitadores... então o amplificador de tensão está aqui Amplificador diferencial... e a dúvida da pessoa que fez o questionamento... deixou... onde foi que ele enviou... foi para a página técnica... não vou abrir agora lá... é sobre a saída... logo no início eu vi uma saída ordinária Entretanto... ele tem componentes aqui... ele tem MOSFET que irão fazer a trocação da energia que ele já recebe... ele recebe uma energia pequena... essa energia está lá no amplificador Ao sabor do sinal de áudio... Ao sabor do sinal de áudio... que vai entrar bem aqui... semiciclo positivo vai ser retificado... vai passar por aqui... semiciclo negativo vai passar por aqui... na transição... de amplificador... peraí... isso aqui é um 311... ele é um comparador... né? Querido... querido, a gente não sabe de tudo... deixa eu ver aqui... deixa eu pesquisar aqui... o que é o 311... parece que ele é um comparador... LM... é tanto assunto a nossa cabeça... 311 PDF... aqui... é um comparador... tá? É isso mesmo... é isso mesmo... o 211... o 111... o 311... é um comparador... é isso aí... significa que... quem ganhar... a competição nas entradas inversora e não inversora... essa tensão dominará a saída... tá? É isso que acontece... então... ele fica recebendo o sinal de a saída aqui... via resistor de 1K... esse sinal é retificado... para a posição positiva e para a posição negativa... esse sinal é retificado... e a parte vencedora... ele citará... esse LED aqui... a pessoa vai ver o LED... eu suponho... né? Eu não tenho essa caixa aqui... eu procurei vídeos dela funcionando... mostram apenas ela de frente... e ele acionará o fotoacoplador... tunado com... IGBT... esse GBT... tem força suficiente... para a via 47R... e prover energia... para acionar o MOSFET... que liberará a tensão... mais B2... e vai virar... o... mais BH... Então... tá bem... tá num quadro só... o amplificador e a fonte... olha... tá num quadro só... Tá bom... querido... perdão... esquecer seu nome... é porque não dá para lembrar de tudo... mas ele enviou... obrigado pelo... pelo PDF... tá... quando você me consultar... você envia por favor... uma fonte de informação legível... um PDF assim... claro... que eu possa... ler os componentes... fazer ideia... logo de início assim... eu... eu pensei que era simples... comecei a examinar... ficou um pouco confuso para mim... e depois que eu identifiquei os pontos... ficou menos complicado... tá... amplificador... classe AB... basicão... diferencial dedicado para cada semiciclo... tá... não é... assimétrico... é um amplificador... simétrico... perguntaram para mim se existe melhor... não existe melhor... não existe isso... ah... o assimétrico é melhor que o simétrico... não tem essa compreensão... desde que é respeitado... todos os componentes... ganho... beta de... transistores... tá... não existe essa definição de... ah... os simétricos são os melhores amplificadores... os assimétricos... eles não são tão bons... não é assim... não funciona... todos os dois... funcionam do mesmo jeito... não ficam devendo um para o outro... isso aqui passa a ser uma questão... de engenharia... cultura... componentes à disposição... o... a filosofia do... da marca... sabe... é... tudo isso... entra em voga... eu não vou dizer aqui que foi por causa de evitar... resistor de precisão... porque ele usa aqui... o resistor de precisão aqui... na... corrente de bias... tá... 2.94... e 680... todos a 1%... olha... me perdoe-se... porque eu estou vendo bem aqui... eu não sei você... ó... 2.94... K... 1%... 680... R... a 1%... significa que... quando der algum problema... é... e queimar esse BC 546... você terá que substituir pelo BC 546... tá... tem que ser o BC 546... então... esse valor... mas esse valor... eles estão relacionados ao ganho... ao beta... ao fator de amplificação desse transistor... vamos lá... proteção... contra... curto na saída... que não deixa de ser... algum tipo de proteção... para sobrecarga... mas... não é o caso... porque é um só... uffer... não... não sei se ele tem ligação... para ficar ligando... mais de um uffer... mas... está aqui... a proteção... na fase positiva... na fase negativa... isso aqui... está... muito... mastigado... no... no vídeo do amplificador... daquele machine... a 4000... tem... vários vídeos... explicando lá... que eu começo... desde a entrada... vou passando pelo... mas ele é... assimétrico... não esqueça disso... passo pelo amplificador... diferencial... tal... tal... a zona de escoamento de sinal... olha... aqui... aqui... eu determino o ganho... e também o resistor de precisão... tá... aqui... você sabe que vai voltar... sinal da saída... já amplificado... vai passar por esse transistor... e atingir a base... desse transistor... é... nesse... inter... eu interfiro... interrompo... interrompo... não... eu... faço uma cilada aqui... para esse sinal... e... pelo valor desse resistor... eu vou... mandar... muito sinal para o terra... ou pouco sinal para o terra... então... fazendo com que... fique menos excitado... esses transitores... que trabalham... na posição contrária... aí... esses aqui... vão... consequentemente... amplificar mais... mas tem muito material... tá... long tail... muito estabilizado... 4734... novamente... não lembro de tudo... deixa eu me lembrar... aqui... qual é... que zener... que zener é esse aí... zener 4734... zener 4734... PDF... eu nem havia... nem preciso colocar... o PDF... aqui na lista... 5.6... tá... 5.6... atenção... estabilização... na base... do long tail... aqui... amplificador... é... esse aqui... é... é o... amplificador de tensão... e... o que mais... proteção... excitador... primeiro... e... aqui... é o segundo... excitador... e... são três transitores... na saída... 5200... dezenove... 43... tá... daqui... aqui... vai para o outro... essa saída... como você já percebeu... ela... é... ligada... bem aqui... na entrada... do trocador... de energia... papapá... o IRF... 2807... ele não é... para muita tensão... ele é... para 78 volts... já... já... eu digo aqui... para você... 75 volts... olha... IRF... 2807... é... para 75 volts... entretanto... não é 75 volts... que ele vai encontrar... daqui... para o Terra... tá... ele não vai ver o Terra... na verdade... ele vai ver... o coletor dos transitores... para o Terra... ele tem um resistor de 10k... de 1 watts... 1 watts... bem... esse... essa energia aqui... mais B2... ela... ela vem aqui... ó... eu não vou... descer o PDF... ela vem daqui... mais... B2... veja lá em cima... ó... essa energia aqui... ela sai direto... dos 6... a 6... 6 amperes... 600 volts... eu não sei... querido... qual é a tensão específica... aqui... o PDF... não mostra para nós... não denuncia... mas eu suponho... que seja uma tensão... acima de 100 volts... eu estou supondo... tá... porque eu tenho um capacitor... para o Terra aqui... de 63... depois outro... para o Terra... para o ponto... para o meio... para o centro de tensão... da... das fases... né... por 63 também... então... esse... essa ponte aqui... do 5406... é ela que vai ficar funcionando... o aparelho... quando ele estiver... abaixo da potência... mediana... tá... abaixo do meio... é ele que está funcionando... aí... na medida que eu aumentar o volume... essa tensão... vai continuar funcionando... mas... aquele circuito... vai perceber... que o volume foi aumentado... vai detectar isso aqui... o comparador... vai entrar em ação... vai mandar uma energia... para o fotoacoplador... aí... o GBT... vai excitar... o MOSFET... e ele vai puxar a energia... do B2... olha... vai puxar a energia aqui... do B2... ó... do B2... e vai enfiar... onde estava lá... o B1... tá... ele vai puxar a energia do B2... e vai enfiar... o B1... e onde é... que eles estavam... bem aqui... tá... esse aqui vai receber energia... pequena... depois... ele vai chavear... vai ficar... todo... todo o tempo... é um ponto só de energia... que tem para... funcionar o amplificador... olha... eu só estou assim... meio confuso... relativamente a essa tensão aqui... que em tese... ela seria um pouco mais alta... que a tensão... dos saídas... eu estou um pouco confuso... porque... deixa eu... deixa eu diminuir aqui... a imagem... olha... geralmente... quando a gente usa... esse expediente aqui... é porque a gente quer... mais tensão... passando... pelo amplificador... pelo transistor... para que ele... provoque a excursão... extrema... do... que está à sua frente... e esse... por sua vez... excite... as saídas... então... eu não achei... exatamente... aqui... o lugar... desse... cnc9... e... cnc8... tá... ó... cnc8... e... cnc9... a gente vai aqui... para a fonte... e não encontra ele... assim... nesses termos... do jeito que estão... cnc9... cnc8... ele não é encontrado aqui... aí... vai mais para cá... que é a placa... olha... aqui... eu não encontro... cnc9... o cnc8... inclusive... isso aqui me confunde... porque tem um cnc9... para cá... não há c... tensão alternada... não faz... não faz sentido... ele tem que ser dc... lá onde... aquela região... ela recebe energia dc... o resto... o resto dos... pontos de saída... são tudo... ó... cn... c8... aí... aqui já... cnc15... né... é esquisito... cnc8... e cnc9... cnc8... positivo... cnc9 alternado... então... eu fiquei confuso aqui... quanto a isso... eu suponho que seja... é... uma tensão mais alta... que eu não estou encontrando... olha... aqui está dizendo que não é usado... pelo que eu estou entendendo... não é usado... tá... só isso aqui que eu fiquei um pouco confuso... se alguém tiver o circuito... já abriu essa caixa... já abriu esse... esse cubo... e puder... informar para a gente... eu vou ficar agradecido... tá... mas o padrão... é que... essas tensões... que estão aqui... ó... ela seja um pouco mais alta... que a tensão de saída... só que fica o seguinte... quando essa tensão aqui... tiver tão alta... na... quando eu tiver muito excitado... aí ela já vai... passar a ser mais alta... que essa tensão aqui... mas também... eu estou numa potência exagerada... né... eu já não vou precisar desse ganho... é mais um tipo de loadness... guardadas as devidas diferenças... um loadness que tem aqui... tá... ele fica... até certo volume... atuando... depois quando passa dele... já é a própria tensão... que se responsabiliza... mas... se alguém tiver mais informações... do que eu aqui... eu agradeço... se você me disser... para onde isso aqui é conectado... quem tiver... o rapaz... que enviou o PDF... diga para mim... para onde vai isso aqui... lá no circuito... lá na placa... se você ainda tiver... com o aparelho em mãos... tá... mas outra coisa... me desculpa... aquelas pessoas... que fazem perguntas... de vídeos antigos... olha... qual é o resistor tal... não tem condição... querido... o aparelho já foi... não está mais comigo... algumas coisas eu lembro... outras não... tá... você entendeu... querido... nós temos o amplificador... classe H... que ele fica... olha... aqui... que é o ponto... de chaveamento... fica... essa atenção... olha... o B1... ele fica vindo... via diodo... aumenta... olha... aquele ponto lá... esse aqui... e o de cima... eles ficam... bem aqui... recebendo energia... via diodo... vem energia... via diodo... e fica pegando neles... tudo bem... a meio volume... tal... passou do meio volume... aí acontece... todo aquele processo... o aqui... está monitorando a saída... o comparador... é acionado... aciona o foto acoplador... os GBTs trabalham... aciona o MOSFET... que por sua vez... puxa energia... mais alta... e... injeta... naquele ponto... que passará a ser o... BH... tá bom... mais B1... mais B1... é isso aí... olha... é isso aqui... deixa eu puxar para cá... é esse... mais B1... que fica lá... fica seguro... fica bem aqui... mais B1... aqui... aí... quando a energia aumenta... aí... puxa a energia do B2... que é esse aqui... não é ligado direto... é ligado via MOSFET... puxa a energia do B2... e... joga... passa a ser o BH... tá certo... querido... no mais... o amplificador... é... padrão... classe... AB... não esqueça disso... 0.33... na saída... possivelmente... outro... falante... deve ser de... 4 Ohms... tá... por esse... resistores aqui... de... 4 Ohms... é difícil... ser o... 0.33... é possível ser o... a não ser que ele tenha mais uma saída lá... né... eu não sei... quem tem a caixa... deve saber se ele tem mais... se ele oferece a... a possibilidade de você conectar outro... outro falante nele... eu não sei... então são... eu estou desinformado nessa matéria... então eu vou... supondo... sugerindo... tá... esse capacitor aqui... ele mantém o sinal AC nas duas bases... tá... aqui... só vai funcionar como CM5 positivo... mas... esse CM5 positivo estará aqui... cortando esse aqui... confirmando... ele iria por outra rota... mas ele sustenta esses capacitores aqui... é um capacitor... importante... mas não crucial... o que mais... o Mozan... eu... suponho ser apenas isso... tá... querido... mas que isso aqui... tem muito... no Machine A4000... você procura lá... tem uma playlist... com o Machine A4000... dissecado... para você entender melhor... essas questões... tem um filtro URL... tá... eu tenho... parece que... três vídeos desse filtro aqui... da função dele... como é que ele atua... se bem que hoje nós estamos com o negócio de Bluetooth... as frequências de rádio estão cada vez mais altas... só se entrar batimento... né... se entrar um batimento... aí passaria por aqui... porque ó... lembre-se que... esse... essa bobina... ela tá... entre o amplificador... e o cabo... que pode ser longo... mas no caso de uma caixa... nem tanto... né... por isso... isso aqui que faz eu entender que existe a possibilidade dele oferecer uma saída extra lá... para eu conectar um outro outro falante... um outro subwoofer... relativamente aqui ao corte... eu não sei se ele tem um... um agudo lá... mas eu não estou vendo aqui um... um corte específico para subgrave... a não ser que eu já envie o sinal... totalmente já cortado aqui... apenas de subgrave... mas ele não tem aqui ó... bem... 4N7 já é relevante né... olha aqui ó... é... é interessante aqui então... ele já vem um sinal para... bem... bem equalizado... ou seja... apenas com grave... porque 4... ah... não... é NF... perdão... desculpe... é NF... é... possivelmente ele amplificaria... toda a faixa... tá bom... querido que enviou o PDF... muito obrigado... deixa eu ver... quantos minutos nós temos de vídeo... 20 minutos... não sei se deixei de falar alguma coisa... se deixei... faça a pergunta aí... na medida do possível... eu vou lhe atender... toda a vida para você... querido do canal... Jumoza 1... boa sorte... tchau... 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 tchau...